Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra conversar um pouquinho, tava gravando, parei. Sei que vocês estavam esperando e também sei que eu devo essa satisfação pra vocês por toda a exposição que o meu relacionamento foi de uns dias pra cá. Eu esperei esse tempo, principalmente porque eu acho que foi a maneira mais racional e sensata que eu tive, porque o Guilherme precisava ter a ciência de tudo que tava acontecendo aqui fora, eu precisava ter uma conversa com ele antes de qualquer coisa e também, claro, pra eu tirar esse tempo pra mim e pensar sobre tudo. A gente decidiu, foi uma decisão de ambas as partes, terminar o nosso noivado. E não vai ser fácil, mas eu priorizo sempre a minha paz, sei que isso é o melhor pra mim e eu quero sempre, gente, de verdade, trazer pra vocês, independente do que eu esteja passando ou não, a minha luz, a minha alegria sempre, tá bom? E é isso, eu desejo tudo de melhor pra ele, de verdade. Sempre vou desejar e vida que segue, assunto encerrado, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. Fiquem com Deus, um beijo.